Se você não conhece ainda o creme belga de doce de leite, vou te apresentar ele agora. Ele é super suave, tem aquela característica do creme belga por ser bem suave, bem leve. Você vai com certeza amar. Eu sou a Carol, você está no canal Carol Gêner Confeitaria e sejam todos bem-vindos. E para fazer o creme belga, a gente vai utilizar bem poucos ingredientes. Eu tenho aqui um doce de leite de boa qualidade, esse aqui é o portão de cambuí. Tenho o creme de leite, que a quantidade é pouca. O leite e o amido de milho. Já vou começar por ele aqui, vou misturar o amido de milho no leite para dissolver, né? E a gente não ter nenhuma pelotinha ali no preparo. Vocês sabem que o creme belga é leite condensado, leite, gemas e creme de leite. É só isso no fogo até ficar aquele creme bem liso, bem consistente. Aqui a gente criou, sim, criamos esse creme belga para provar para você que dá certo, fica bom, fica bonito, fica super suave. Se você não gosta de doce de leite por conta da doçura que ele contém, esse aqui você vai amar, porque é para isso que a gente veio trazer aqui. Ele não vai leite condensado. Eu vou misturar aqui todos os ingredientes, mas vou dar uma super dica para vocês. Esse doce de leite que eu estou usando é bem consistente. Você pode utilizar aqueles outros de pote, tá? Só recomendo que não tenha amido, porque a gente já colocou o amido aqui na receita. O creme de leite vai também trazer mais cremosidade, então ele é indispensável aqui na receita. E o que seria ideal aqui? Colocar no liquidificador, porque com o fuê é muito difícil dissolver esse doce de leite, né? Porque esse daqui ele é para confeitaria, então ele é um ponto mais firme. Mas se você utilizar aqueles que são mais pastosos, tipo cremoso, você pode fazer com o fuê mesmo. Então aqui no caso, eu vou mixar, né? Para diluir todo esse preparo aqui para a gente levar para o fogo. Porque se a gente colocar assim no fogo, ele vai... A gente não vai dar tempo de chegar no ponto e vai ficar com todos os grumos ali ainda presentes. Então por isso que eu não recomendo, olha só. Vou só mostrar aqui para vocês, ó. Por mais que eu misture, não vai dar certo, porque aqui está frio também, então... Menos ainda chance de dar certo. Então a gente vai levar isso para o mixer. E depois que mixou, ele vai ficar assim, ó. Totalmente diluído. E é isso que a gente quer. Vamos levar para o fogo. Não tem um tempo aproximado mais ou menos, você vai ficar aí misturando uns 4, 5 minutos. Porque eu estou fazendo no fogo médio, mas se você fizer no fogo mínimo, vai demorar mais um pouquinho. A gente sabe que não pode parar de mexer. Esse creme belga, ele não vai leite condensado, porque o doce de leite é leite e açúcar. Ele já é um leite condensado, bem dizer. Então a gente não vai colocar. O ponto, ó, vocês percebem que já ficou bem grosso, ó. Eu misturo com a colher, faz um caminho no meio. Eu consigo, ó, desenhar e não afunda. Realmente é parecido com o do brigadeiro. E aqui eu já vou desligar. Porque não vai ficar mais firme que isso. Ele somente vai aí, né, evaporar e não vai ficar mais firme que isso. Então, ó, vou levar para um refratário e venho mostrar agora para vocês como que fica o resultado final. Creme belga, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui contém amido. E a gente precisa, né, colocar aqui plástico filme. Lembrando que esse recheio você não pode congelar, tá? O amido, ele atrai toda a água para ele e depois ele solta essa água. E aí não tem condição de você usar ele depois, tá? Ele vai ficar uma água pura. Então por isso que você vai ter que aí usar esse recheio. Porém ele tem 10 dias aí na geladeira. Então você tem um tempo aí a maior para você usar. E você pode utilizar em bolo de pote, em sobremesas, fazer pavê. Porque, enfim, é muita coisa aí, ó, final do ano, chegando e você pode fazer diversas coisas com ele. Porque o rendimento dele é grande e ele é suave e vai agradar todo mundo que ama doce de leite. Então vamos para o que interessa, que é viver essa consistência. O meu não ficou tanto tempo na geladeira, mas ele já ficou aqui no ponto final dele. Que é esse aqui. Ele fica ainda cremoso. Ele fica, né, super... Como que eu posso dizer para vocês? Ele fica assim, incrível. Ele fica muito bom o sabor dele, tá? É o sabor de creme belga. Se você ama creme belga, é isso aí. Ele tem o sabor do creme belga e com gosto intenso de doce de leite. Só que sim, ser doce. É incrível. É isso que a gente veio trazer para vocês. E lembrando que, na receita, você não precisa utilizar gema. Porque a gema, ela é um espessante natural. E aqui a gente tem bastante doce de leite que já vai fazer esse papel. Não precisamos de gemas, tá? E fica incrível. Se você tem alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. Se você for usar para rechear bolos um pouco mais altos, eu recomendo que você faça uma contenção. Mas ele é um recheio super firme. Que, né, ele não vai vazar do seu bolo. Mas você tem que tomar cuidado com essas coisas. Não molhar demais a sua massa. E aí você vai ter um recheio super estruturado dentro dele. Por isso que eu falei para vocês que a contenção é importante. Alguma dúvida, sugestão, deixe aqui nos comentários. A gente vem responder vocês. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. E aí